Olá pessoal, aqui é o André e vamos dar mais um vídeo, galera. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre o farm de um tipo de montaria que saiu no Legion, que são as Arraias de Mana. No total são 5 modelos, 5 colorações diferentes, que eu tenho farmado ultimamente e é um farm bem simples de fazer que você pode realizar todo dia. Nesse vídeo eu vou estar mostrando exatamente onde e como você pode fazer isso. Bora pro vídeo. As Arraias de Mana são 5 montarias que foram lançadas no Legion, possuem a mesma aparência, porém colorações diferentes, o que é bem comum no WoW. 4 dessas montarias podem dropar de um item chamado Ovo de Pintas Vis, que é um loot de criaturas elite que você pode farmar todos os dias nos mapas de Argus no Legion, caso você tenha liberado esses mapas. Sempre que você consegue um desses ovos, ele vai automaticamente chocar após 5 dias, podendo te dar uma das 4 Arraias de Mana. Pode vir, pode não vir, pode vir mascote também, vai depender da sua sorte. Já a 5ª montaria você farma de um mob elite específico, que pode vir a dropar mount, mas ela no caso não pode vir no ovo, por exemplo. Esse item que é o Ovo de Pintas Vis, você pode carregar quantos você quiser, pessoal. Dependendo da sua sorte, se você for pegando 3, 4, 5, você pode deixar isso na sua bag e com certeza vai aumentar a chance de você pegar uma dessas montarias. No caso eu tô com dois aqui, um que vai chocar daqui a 23 horas e o outro que vai chocar daqui a 5 dias. E agora eu vou mostrar pra vocês exatamente que criaturas você tem que matar e a localidade de cada uma delas. Antes de eu fazer isso, eu queria mandar um salve pra Aurea, que é inscrita aqui do canal, beleza? Bora então pra esse farm. Primeira criatura que dropa esse ovo é o Sabu. Ele é uma criatura que fica no mapa do Mak'ari, não sei se é assim que fala. Bem nesse ponto aqui, galera. Bem nesse ponto aqui você vai encontrar ele. De todas eu acho que ele é o que tem o respawn um pouquinho mais alto, mas deu sorte de eu encontrar ele aqui. Ultimamente eu tenho encontrado essas criaturas aqui, até porque eu acredito que seja um farm que não tenha muita gente fazendo, tá? Não tem tanta gente que tem os outs com Argus liberado, então muita gente não vem aqui fazer isso. Vamos ver se dropa pra mim? Olha, mais um ovo, mais uma possibilidade de eu pegar a montaria. Ainda no mesmo mapa, só um pouco aqui pra baixo, ó. Você vai ter que descer aqui, vir até aqui, vai ter uma caverna, às vezes a gente passa meio que desapercebido. E nessa caverna tem o Kaara, ou a Kaara, que é também mais um dos mobs que pode dropar esse ovo. No caso, eu tô com três na bag, posso pegar mais um. Vamos ver, vai depender da sorte. Nesse cara aqui ele já me dropou um. De tanque fica tudo mais difícil, vamos ver. E nada. Eu não tive tanta sorte assim. A única raia das cinco que não pode vir no ovo é a raia de mana bruxuleante. Que é essa aqui, galera. Essa aqui, ainda no mapa do McAree, ela pode dropar nesse ponto aqui, ó. Aí no caso, eu tava aqui embaixo. Você tem que fazer a volta pra subir aqui. E aqui, galera, vai ter um mob, uma criatura elite, que é o Quarta-Céu, o Calda-Sonha, que pode vir a dropar essa montaria aqui. Eu vou mostrar aí no vídeo pra vocês. Ah, Lange, mas qual é a porcentagem disso aí? A porcentagem do ovo dropar pra você, desses raros que eu vou estar mostrando nesse vídeo, é de 40% a 50%. Ou seja, é uma possibilidade bem grande. Já a possibilidade da montaria vir no ovo, parece que é bem pequena, tá? Parece que é 5%, talvez um pouco mais. Mas não sei dizer, galera, isso aí tá muito incerto, até mesmo nos sites especializados. Mas essa montaria aqui, essa em específico, que dropa desse raro que tá nesse local aqui, parece que a chance é de 2% a 3%. Então é bem menor, não é, do que as que podem vir no ovo de pintas vis. Quanto ao tempo de respawn, galera, dessas criaturas aí, até mesmo nesse mapa aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, não se tem uma certeza do horário exato, até porque se você pesquisar em fóruns, e eu fiz isso, cada pessoa que comenta diz uma coisa diferente, não tem isso no Red, não tem no MMO Champion. Acredita-se que é de 4 em 4 horas. Não sei se é. Tem gente que diz, galera, que em certos períodos do dia, de 5 em 5 minutos, algum deles fazem o respawn. Então isso é muito incerto. O que eu posso dizer pra vocês, por experiência própria, é que aqui, a maioria deles, ao menos um deles eu encontro. Se eu não encontro, eu deixo deslogado aqui, uma horinha depois, duas horinhas depois eu logo, e ele tá aqui. Mas é como eu comentei. Possivelmente porque não tem ninguém farmando isso no momento. Não sei se o respawn é tão rápido, pode ser que seja, eu não fiquei esperando pra ver. Percebi, sim, que algumas vezes, alguns deles estão com o respawn mais rápido, às vezes fica mais lento, então é meio confuso, tá? Mas, com certeza, se você vier atrás disso, você vai encontrar essas criaturas. O próximo mob que pode dropar esse ovo aí vai ficar nos Hermos Antoranos. Bem nesse ponto aqui, galera, você vai ver que tem um lago aqui de vileza, e aí você vai ter que descer e ir pulando, tá? Aqui a gente vai ter o Varga. O Varga, ele pode também, tá, vir a dropar o ovo. Eu não sei se eu já peguei com ele. Acho que eu peguei, acho que ele foi um dos dois que eu consegui pegar esse drop aí. E ele é um que o respawn é muito rápido, e eu posso dizer isso porque eu cheguei aqui, eu vi que tinha um player que matou ele, e em questão de três minutos, galera, ele já deu o respawn aqui. E veio. Eu acho que quando eu começo a gravar os vídeos, começa a dar sorte, porque eu vou falar pra vocês, eu farmo isso aqui durante uns cinco dias antes de gravar, e não cai nada. É, não posso reclamar porque eu já tinha alguns, tá? Mas no momento eu tô com quatro, ó. Quatro chances de pegar montarias. O último mob que pode dropar esse ovo é o Naroa. Ele vai se encontrar, galera, em Crocu 1. Nesse ponto aqui, não tem como errar, que é meio que um espaço vazio aqui no mapa, ó. O Naroa, ele é uma dessas animais aqui, que é as pantaras, é isso? E ele pode nascer, galera, bem aqui em cima desse crânio. Acho que é um crânio, tá? Eu já matei ele umas duas, três vezes. E ele também, tá? É o último aí da nossa lista dos mobs que podem dropar isso aí pra você. Então era isso, galera. Um farm bem simples, como vocês podem ver, e que vocês podem fazer todo dia. Eu, no caso, tô aqui com quatro ovos. Vou esperar, não é isso, chocar, pra ver se eu tenho a sorte de pegar uma dessas mounts. Enfim, era isso, espero que tenham curtido esse vídeo. Qualquer dúvida que tiver, é só deixar nos comentários. Agradeço a presença de vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho